Estou gravando uma entrevista aqui com o Tito Neto, o filho do piloto Tito Júnior. Tito Júnior. Tito Júnior. E tem um mais acima ainda, são três Tito na família. Imagina essa família de Tito, peso pesado, hein? Eles já estão preparando aqui para retornar para a cidade de Campo Grande. Vamos falar um pouco aqui com o Tito Neto. Tito, como que foi para você participar desse aniversário do Aeroclube de Aquidauana? Cara, foi muito especial para a gente. Primeiro porque meu pai se formou aqui em 73. Então é muito bom a gente rever os amigos aqui. Poxa, o tempo no começo não tinha ajudado um pouco com o vento e tal, mas depois melhorou. Deu para a gente fazer umas manobras aí, umas capotadas aí no RV-8 aí. E a gente está formando uma equipe aí, uma equipe, meus irmãos, meu pai, amigos. E a gente está divulgando aí o trabalho, né? O show aéreo aí, quem quiser contatar aí, só falar conosco aí, né? Vou colocar o seu telefone como contato, tá, Tito? Pode, pode colocar, pode colocar meu telefone. É o 67-999-18-3107. E se Deus quiser, o ano que vem aí a gente vem com uma aeronave top, top da acrobacia mesmo, né? Que é o Zelinho 50LS, motor 330 HP. Se Deus quiser, a gente vai trazer essa aeronave aí para brilhantar aqui o pessoal de Aquidauana aqui. Legal. Tito Neto que viu a minha camisa aqui do Encontro de Relíquias aqui e o olho dele na hora assim brilhou. Ele falou, cara, você gosta. Você vê como que é a paixão pela aeromodelismo, é a paixão por aviões, é a paixão por antiguidade. E o Tito também é colecionador, ele tem dois Fusca 75 e já intimei ele para o ano que vem. Está presente aqui no nosso Encontro de Relíquias que acontece em junho do ano que vem. Tito, está confirmada a presença do seu Fusca e também dos aviões aqui no nosso Encontro de Relíquias? Sim, se Deus quiser, a gente vai comparecer aí. Vou trazer o meu Fuscão aí e vamos ver se a gente consegue vir trazer o Zelinho aí, para a gente fazer o show aéreo. Legal. Tito que a família, como o Tito Júnior diz, que ela é daqui da cidade Aquidauana, tirou seu brevê aqui, tomou banho de óleo aqui, que era tradicional na nossa cidade aqui em Aquidauana. Voltando para cá, trouxeram uma galera pesada, agora eles já vão estar retornando com o Brigadeiro, qual é o nome do Brigadeiro? Balatori. Brigadeiro Balatori, então só peso pesado que vai nessa aeronave agora, hein? Um abraço aí, Tito Neto. Um abraço, um abraço a todos aí.